No final da manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro, a equipe da TV Câmara Botucatu acompanhou parte da visita do governador em exercício, Rodrigo Garcia, aqui à cidade. Ele veio ver de perto os estragos que as fortes chuvas dos últimos dias causaram no município. Eu vim hoje pela manhã, conversei com o governador João Doria sobre isso, para junto com o prefeito, com as autoridades municipais, avaliar os estragos, fazer um plano de contingência, aquilo que tem que ser feito de maneira imediata. E a gente percebe a importância do restabelecimento da ligação de água com os bairros que hoje estão sendo afetados. Então, isso está sendo prioridade para que a gente possa até amanhã conseguir restabelecer a ligação de água. Os projetos mitigatórios que a prefeitura já está tomando, para que também as pessoas possam ter acesso. E os projetos estruturantes, que vai depender de investimento. E o governo de São Paulo será parceiro da cidade de Botucatu para enfrentar esses investimentos. Além disso, olhamos a situação das estradas da região. A Marechal Rondon tem interrupção na sua via em importantes ligações da cidade de Botucatu. Também já acionamos a concessionária para que faça um plano emergencial. E até o começo da semana que vem nós teremos esse plano pronto, para que rapidamente a gente inicie a execução dessas obras e possa restabelecer a ligação das rodovias, principalmente da Marechal Rondon, com a cidade de Botucatu. Como o poder legislativo da cidade pode auxiliar a população e os outros poderes a superar essa crise? Olha, pode ajudar muito. Botucatu tem a presença do deputado Fernando Cury na Assembleia, que também desde o primeiro dia de ontem nos acionou para apoiar a cidade, e através do seu mandato parlamentar, emendas parlamentares e apoio que possam chegar à cidade. E o legislativo municipal representando a sociedade, a população também, apoiando a prefeitura. No momento desse, todos nós temos que estar juntos para atender a população, para minimizar o sofrimento que quase 100 desabrigados hoje já estão vivendo aqui em Botucatu. Em poucas palavras, o senhor pode dar um recado direto para a população de Botucatu? Olha, uma palavra de que podem contar com o governo de São Paulo. Nós estamos aqui presentes, mostrando simbolicamente essa integração de trabalho com a prefeitura, e que o governador João Doria estará ao lado daqueles que precisam. A prioridade agora é a retomada emergencial do abastecimento de água nas áreas atingidas. Começamos desde a noite do dia de ontem, trabalhando aqui no sentido de recuperar uma adutora que rodou junto com esta ponte aqui no Ribeirão Lava Pés. A nossa ideia é que tenhamos uma solução emergencial até hoje no final da tarde, o sistema vai ser religado, provavelmente amanhã de manhã estaremos próximos da normalidade do abastecimento de água. É uma obra emergencial. Obras emergenciais são feitas para emergências. Precisamos da solução para a contenção aqui das margens do Ribeirão Lava Pés, quando então podemos ter problemas se uma nova chuva adivier. Nesse sentido, um plano de mobilização de caminhões pipa está sendo estabelecido. Nós já estamos com cerca de 20 caminhões aqui em operação para atender esse momento mais crítico do abastecimento e estamos trazendo, caso seja necessário, localizando onde nós temos carretas aqui para poder trazer mais apoio numa situação emergencial que possa vir a ocorrer. Neste sentido, eu acho que a situação está controlada. Rapidamente a gente vai restituir, mas ainda tem muito trabalho para ser feito para a recuperação da cidade. As pessoas que estão sem abastecimento até agora, terça-feira, por volta do meio-dia, podem esperar para quando essa normalidade? No máximo amanhã pela manhã. Se tudo correr bem aqui, não houver nenhuma outra intercorrência, o máximo até amanhã cedo deve estar estabelecido o abastecimento. Lideranças políticas locais também acompanharam a visita do governador. O que a população de Botucatu pode esperar do Poder Legislativo nesse momento? Tudo, tudo, todo o esforço, dia e outurnamente, o que for necessário, estaremos à disposição do prefeito, das autoridades municipais, das autoridades a nível de Estado, para que tudo seja feito dentro de uma legalidade e realmente feito com uma base sólida, não gambiarra, feito projeto realmente, para que amanhã, se ocorrer outra eventualidade como essa, estejamos preparados nas obras que estamos iniciando hoje. O prefeito Mário Pardini conversou com a TV Câmara sobre a situação. No primeiro momento, a Defesa Civil e a Polícia Militar começaram a atuar, a gente começou a ajudar do jeito que era possível, para poder tirar as pessoas da beira do rio, casas desabando, foi um cenário de filme de terror. E agora, a Operação Rescaldo, vocês estão vendo o que aconteceu na cidade, a cidade foi destruída, acabei de conversar com o engenheiro, que eu pedi para calcular, choveu 270 milímetros na noite de, nas 24 horas de domingo para segunda, especialmente na madrugada de segunda, choveu 122 milímetros e 270 milímetros no acumulado. Não existe cidade que está dimensionada, o sistema hidráulico não está dimensionado para isso, porque foi uma chuva com tempo de recorrência que a gente utiliza na engenharia, de 320 anos, ou seja, a cada 300 anos ocorre uma chuva dessa. É lógico que as condições climáticas estão mudando, a engenharia também vai ter que mudar, mas uma chuva com esse volume pluviométrico, só de 300 em 300 anos, para vocês verem o drama, o drama que a gente está vivendo. As obras do piscinão ajudaram, em parte é um volume inadministrável, mas ajudaram, se não tivesse o piscinão teria sido pior o estrago? Ajudou na bacia do Água Fria, mesmo assim a ferroviária ficou embaixo da água. Falei com o João Chávaro ontem e a ferroviária foi destruída, mas ali na área do piscinão a gente tem um volume considerável que amortizou essa vazão para a bacia do Água Fria. Para vocês terem uma ideia, se não tivesse o piscinão, todo aquele volume que vocês viram reservado do lado da Rondon estaria aqui embaixo, ajudando no alagamento da região da rodoviária, da própria ferroviária. E hoje a presença do governador em exercício na nossa cidade, vendo de perto os estragos da chuva. O que isso representa para o senhor, como homem público, ter essa parceria, essa presença aqui hoje tão rápido? Na verdade, o que aconteceu em Botucatu teve repercussão nacional, essa chuva, para você ter uma ideia, São Paulo ficou em caos na segunda-feira, com uma chuva de 90 milímetros. Botucatu teve uma chuva três vezes mais do que teve em São Paulo, foram 270 milímetros. Então, com certeza, o governo do estado, nos apoiando, nos ajuda muito, porque a gente quer reduzir a burocracia para que a gente possa reduzir o tempo para iniciar a reconstrução na cidade. Eu sei que não é rápido, a gente precisa ter projetos de engenharia para ter projetos de engenharia tem que ter sondagem, tem que ter topografia, depois tem que ter o projeto básico, orçamento, para depois a gente imaginar e iniciar essas obras. Espero que o governo nos ajude muito em relação ao encurtamento desse prazo. Foi esse o compromisso que ele veio trazer hoje aqui? É o que a gente vai cobrar. E como o senhor espera agora para os próximos períodos? Quando o senhor acha que a população pode ter um alívio em relação a isso, ainda que continue chovendo? Não, aqui é assim, são obras de vários governos. A gente tem que continuar o parque linear do Rio Lava Pés, ampliando a calha do rio, instalando os gabiões para proteger Talude, porque parte da inundação aconteceu, porque as árvores desbarrancaram e começaram a parar na cabeceira das pontes. Então, obstruiu e começou a afogar para trás. Então, é um trabalho de engenharia pesado, que com certeza não vai ser um prefeito que vai iniciar e vai acabar. Então, tem que se começar, tem que se continuar. Para mim, são investimentos pesados para os próximos 30, 40 anos da cidade de Botucatu em drenagem. Uma palavrinha agora para o povo de Botucatu, que já mostrou sua solidariedade nesse primeiro momento, com tantas doações. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto